Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um recheio branco super coringa, muito fácil de fazer porque ele não vai ao fogo, eu vou fazer esse recheio no micro-ondas. Esse recheio gente é tão maravilhoso que vocês podem usar em diversos tipos de bolo, vocês podem fazer bolos no pote, bolo confeitado, como você quiser pode usar em sobremesas, é um creme básico, delicioso, bem cremoso, suave, fica maravilhoso e vocês podem saborizar esse recheio com frutas, vocês podem usar frutas frescas, frutas em compotas pode colocar chocolate picado, gotas, bombons, o que vocês quiserem, coco ralado, doce de leite, é uma infinidade de coisas. Vocês vão precisar de uma tigela que possa ir ao micro-ondas, então eu vou usar essa daqui de vidro, vou colocar 395 gramas de leite condensado que é uma caixinha ou uma lata. Agora eu vou pegar três gemas, já vou dar um furinho nelas, vou peneirar, é só colocar e deixar ela cair. Pode pegar também a peneira e fazer isso aqui, ó, dar uma viradinha nela, e vai mais rápido. Eu já vou colocar uma colher de chá, essa colherzinha aqui é de 5ml, de essência de baunilha. Vou usar a baunilha branca, mas pode ser a baunilha escura também, só vai ficar um pouco mais escuro o seu creme, mas é bem pouquinho, vai ficar um pouquinho amarelado, só isso. Então, ó, já terminou de cair, essa parte aqui da gema eu vou desprezar. Vou colocar 70 gramas de açúcar refinado, vou misturar um pouco. Colocar, aqui eu tenho 450 ml de leite, leite integral. Vou colocar uma parte, vou deixar essa outra aqui, para dissolver o amido. Quem não tiver micro-ondas, pode levar ao fogo, coloca numa panela e leva ao fogo. Então, aqui eu tenho 50 gramas de amido de milho. Vou transferir para cá. É só misturar. E agora é só juntar aqui na tigela. Eu vou levar ao micro-ondas por 3 minutos. Tiro, mexo, mais 3 minutos, tiro, mexo, mais 3 minutos, tiro e mexo, até completar 9. Ou, você vai deixar o tempo de 3 em 3, até chegar no ponto desejado. Após os 3 minutos, tomar cuidado, tá, gente? Para ficar quente, ó. Dá uma mexida. Pode ser com a espátula também, quem não tiver fuê. E mais 3 minutos. Então, mais uma vez. Mexo. E coloco mais 3 minutos. Agora eu vou colocar a luva, que aí já fica mais quente. Mexo bem. Olha a consistência dele. Gente, que creme maravilhoso. Ele tá quente, depois ele fica mais firme. Tem muito cuidado pra não se queimar. Aí, quem quiser mais firme, é só deixar mais 3 minutos e assim vai. Como vocês podem ver, gente, é uma forma muito fácil, muito simples de se fazer um recheio, né? No micro-ondas. Ainda mais quando tá aquele calorão, aí é a melhor coisa. Ó, que creme lindo. Você poderia já rechear um bolo com ele assim. Fica maravilhoso. Eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Creme de leite sem soro. Não pode ser com soro. Tá bem quente. Mexer bem. Então, eu deixei 9 minutos no micro-ondas de 3 em 3, mexendo a cada parada. Pra chegar nesse ponto. Ó, que vocês viram. Creme maravilhoso, né? E agora, eu tenho que deixar ele esfriar completamente pra poder utilizar. Ah, outra coisa. Vocês podem saborizar também com pasta saborizante. A quantidade que é recomendada na embalagem, você vai colocar no final. Quando ele já estiver assim, no ponto, antes de colocar o creme de leite, você pode colocar a pasta saborizante. Eu vou deixar o plástico filminha em contato. Pode ser um saquinho também. Deixa bem grudada. Aí, depois que estiver completamente frio, aí eu vou mostrar pra vocês. Agora, gente, é hora de mostrar o resultado desse nosso recheio maravilhoso. Já está completamente frio. Só dar aquela batidinha. Aí, você pode separar parte dele e saborizar com o que você quiser. E eu, que não sou boba nem nada, eu vou pegar um pouquinho desse creme pra provar. Eu já sei o gosto, tô cansada de fazer, né? Mas é sempre bom. Hum. É uma delícia. Vocês não imaginam a infinidade de coisas que dá pra fazer com esse creme. Eu falei só um pouquinho das opções, mas são muitas. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscrevam no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.